Fala galera, muito boa noite para vocês, quem está falando aqui é o Bruno. Hoje eu não operei, hoje para quem me acompanha no Trading View pode notar nas primeiras horas do dia eu postando alguns gráficos, algumas ideias e comentando que para mim era um feriado, um feriado que deveria ser para o Day Trader de maneira geral, simplesmente porque o principal driver do dia hoje está muito fora dos gráficos e a gente como Day Trader participa muito da especulação de algum movimento rápido ali, então depende muito de uma certa estabilidade lá fora ou de um viés muito bem ditado, certo? Ah, não é alta porque aquilo aconteceu, não é baixa porque isso infelizmente aconteceu. Como o bloqueio das rodovias e mais os tratados entre governo, sindicato, entre Petrobras, governo são nebulosos, as notícias poderiam sair no meio do dia, de manhã ou depois do pregão? Eu ontem já decretei, ontem já foi um dia muito ruim, eu falei para vocês no vídeo anterior e hoje eu já tinha decretado que era feriado, corroborou também alguns probleminhas que eu tive aqui de família e tal, que fizeram amanhã não parecer tão amistosa assim, mas eu acabei ficando de fora hoje. Cheguei até a produzir um vídeo no pregão de um possível trade, o trade não aconteceu, eu desliguei, estudei e hoje eu quero ir nesse vídeo aqui, vou postar acho que dois vídeos hoje, um sobre amanhã, o que eu estou esperando para amanhã e esse aqui sobre dois hacks, faz um tempinho aí já que eu não posto, eu postei sobre o óleo de crio e hoje eu não vou postar sobre suplemento nenhum, eu vou postar sobre dois hacks fundamentais que fazem parte do meu ritual matinal. Ambos, eu tirei desses dois livros que vocês podem ver aqui atrás, certo? Um é o Headstrong e o outro chama Memory Rescue. Ambos estão nos links descritos na descrição desse vídeo, não se preocupem, eu vou deixar para vocês. O Headstrong é bem famoso, porque é mais recente até. O Memory Rescue é mais recente do que o Headstrong, só que o Headstrong veio para o Brasil com mais força, força, principalmente por causa do Gabriel Goff, quem é Moving Up, sabe que ele trata dos conhecimentos do David Asprey e do Bulletproof Diary no Moving Up. Então, acabou ficando mais famoso, tem o Flávio Passos do Pura Vida também, que praticamente é um bulletproof.com brasileiro. Então, eu vou deixar todos esses links para vocês na descrição, mas basicamente é a meditação cedo. Eu escolhi o meu tipo de meditação, para quem não sabe, eu passei dez dias ininterruptos em Santana do Parnaíba, em uma área preservadíssima da Mata Atlântica, meditando com um voto de silêncio segregado entre homens e mulheres e aprendendo uma técnica de meditação chamada Vipassana. Lembrando que não é religião budista, não era um ritual, não tive que tomar chá nenhum. Fui lá para aprender uma técnica de meditação. Eu sempre fui um cara muito hype, muito agitado, só que ao mesmo tempo que agitado, também muito inseguro. Poucos anos durante a minha carreira de basquete, eu tive certeza ou super segurança do meu taco, talvez porque eu não era o mais alto, talvez porque eu não era o cara que pulava mais, talvez porque eu não era isso ou aquilo, mas essas dúvidas sempre apareceram na minha vida. Então, isso acaba influenciando no basquete, isso acaba influenciando no Bruno como amigo, como filho, como irmão, namorado, seja lá o que for, e acaba influenciando o Bruno como trader. Então, em busca das raízes do problema, eu fui atrás da meditação e também porque eu li nesses dois livros que o Memory Rescue eu não terminei, mas acompanho o David Amman há muito tempo. Então, acaba aqui pegando quais foram os motivos pelos quais eu comecei a meditar. Porque eu li o David Asprey, eu li o David Labor, eu li o David Amman, eu li o Albert Marcus. Então, eu comecei a ler vários autores diferentes, o próprio Tony Robbins também fala sobre meditação. E como eu diria, foi uma confluência, eu falei, cara, eu tenho que provar, tenho que tentar. E aí, existem vários cursos online, existem várias formas de você meditar, mas eu fui logo pelo 80, não pelo 8. Foi pelo mais difícil, que é passar 10 dias, jejum intermitente, o que não foi tão difícil para mim. Alimentação vegetariana foi complicada, mas segregação e lei do silêncio, desculpa, mas é foda. Segregação já é difícil e lei do silêncio é ainda mais. Você não tem tecnologia, você não tem um oi, você tem que se comunicar com gestos. Então, para a parte da meditação, que eu posso falar para vocês, e que eu passei por esses 10 dias, foi um aprendizado bem difícil para mim. Bem difícil, principalmente fisicamente. Eu tenho problemas nas costas, então meditar basicamente 12 horas por dia, que a gente fazia, algo em torno disso, eu acho. Não 12 horas, mas umas 8 horas eram. O meu calendário começava às 4 da manhã, com meditação às 4 e meia, até às 6. Café da manhã, vegetariano, depois meditação até meio-dia, almoço, depois meditação a partir da 1 até às 9 da noite. A janta eram duas frutas, eram duas frutas, depois escolhi entre banana, maçã ou laranja, duas delas e chá. Água sempre tinha a vontade potável da serra ali, fantástica. Então, essa era a minha rotina, ir meditando, vipassana, 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 acabei aprendendo um pouco. Falta muito ainda, mas hoje eu acordo às 5 horas da manhã, 5 e 11, para ser exato, e medito até às 6 e 20, certo? E pós essa meditação, lembrando que essa meditação não tem movimento, você fica estático, é uma das técnicas que nós aprendemos. Controlando a respiração, não tem visualização, não tem verbalização, é só respiração mesmo e sensações. É isso que se trata, vipassana. Para quem tem curiosidade, é um evento, é um curso gratuito, você passa 10 dias e você só pode doar se você completar os 10 dias. Tem desistências, muitas. Então, para os alunos que completam os 10 dias, somos formados, alunos antigos agora, nós podemos doar, certo? E a quantia, quanto você quiser, você pode doar também material, você pode doar serviço, você pode ser um servidor. Lembrando que todos que me atenderam lá, desde professores a cozinheiros, a ajudantes e tudo mais, todos eram servidores voluntários. Não rola dinheiro, faz parte da cultura vipassana não ter, faz parte do dama, certo? Não ter doação financeira. Então, realmente foi muito intenso e eu quero passar para vocês esse hack, meditem. Que seja 10, que seja 20, que seja uma hora. Mas meditem, basicamente o que eu digo é que vá em busca de informações. Não vou falar aqui como eu medito, porque eu vou falar, pô, eu controlo minha respiração e percebo algumas sensações e trato elas de forma equânime. Tanto a sensação de dor, como a sensação de frescor, de bom cheiro, de frio ou de calor. Ou alguma memória que vem boa na cabeça, eu trato ela da mesma maneira das memórias ruins. Então, duas coisas que eu posso falar para você que eu aprendi e que eu estou praticando durante a minha meditação é o controle da respiração, o foco na respiração e o controle. E o tratamento equânime para toda e qualquer sensação. Então, enquanto eu estou sentado meditando de olhos fechados, sempre de olhos fechados, em posição de lótus, de borboleta, Eu já no primeiro minuto sou bombardeado de pensamentos, mesmo de manhã, com a pressão mais baixa, eu acordando. E basicamente eu trato todas as sensações de uma mesma maneira, com o mesmo padrão. Eu não reajo a elas, eu somente observo, pois acredito que elas aparecem, se desenvolvem e depois passam. É isso que a gente chama de enitya, é isso que a gente acredita, aprendendo a meditar da maneira vipassana, certo? Então, é dessa maneira que eu medito. Se você me pergunta se eu faço algo antes da meditação, eu tomo um limão com água. São um limão, é um limão espremido, puro e 500 ml de água todos os dias. E aí venho aqui para onde eu tenho meu cantinho de meditação e fico uma hora meditando. Então, esse é o Hack 1, medite, mas vá atrás. Eu sou um cara que gosta para meditação. Eu falei para mim mesmo que eu não ia fazer curso, porque o mesmo Move Up, por exemplo, tem lá uma parte de meditação. Ah, não sei o curso de não sei quem, ele tinha uma parte de meditação. No YouTube está cheio de meditação, mas eu tentei praticar e não achei, não acreditei. Então, eu precisei ir a fundo, por isso eu recomendo o Vipassa. Vou deixar aqui com vocês na descrição do vídeo o link para vocês irem lá, se tiverem afins de aprender algo novo. Ou de repente ver por si como é, como funciona. O que é ficar 10 dias em volta de silêncio e dividindo o quarto, sem poder falar com a pessoa. E meditando, concentrando, é você e você. 10 dias de você, certo? Como diria o outro, se amando. Então, vamos lá. Meditação. Bom, primeiro. O segundo e não menos importante, esse vocês vão duvidar muito, principalmente com o frio que está fazendo agora. Mas é o tal do banho gelado. E o banho gelado, ele pode ser tomado de manhã, pós meditação, antes meditação. E também na hora do almoço, para quem malha na hora do almoço. Para quem é trader e não gosta de operar na hora do almoço, vai malhar na hora do almoço. Isso é muito bom. Banho gelado. Banho gelado de diversas ligações científicas. A principal que eu li, essa é mais do Headstrong, não é tanto do Memory Rescue. O banho gelado, o fato do choque térmico, tem uma reação importantíssima no seu sistema neurológico, digamos assim. Não sei se neurológico é o termo certo, mas nas suas ligações neurais, em toda a sua biologia, o choque térmico, basicamente, ele renova as células do seu corpo. E quais células são essas? São as células mais importantes, chamadas mitocôndrias. Então, se você leu o Headstrong, você vai ficar viciado em mitocôndria, porque o livro inteiro é sobre mitocôndria. O que é mitocôndria? Mitocôndria é basicamente o gerador enérgico do seu corpo. Então, imagina que você tem uma, eles chamam de power plant, mas imagina que você tem uma hidroelétrica e seu corpo é totalmente feito de água. A hidroelétrica é a sua mitocôndria. Então, para gerar o ATP, por exemplo, que é aquela energia rápida, você precisa de uma mitocôndria saudável. Ela é, não digo o início energético de todas as suas reações do corpo, tanto física como mental, mas ela é um dos principais, segundo o David Asper, segundo o livro Headstrong, uma das principais causadoras de um corpo saudável e enérgico. Se você quer ter mais energia, trate bem a sua mitocôndria. E o choque térmico, ele provoca algo chamado de apófase, certo? Apófase, o que é? Você tem lá as suas células velhinhas ou maduras no seu corpo e as células novas, bem assim, humoradas e bem tratadas fisicamente. Mas as já mais maduras e as velhinhas não estão ali trabalhando tão bem. Elas estão trabalhando ali a 80, as células novas estão trabalhando a 100. Você dando um choque térmico por período curto, você vai estimular por volta de sensações, aquele arrepio, aquele gelo, aquela contração, mas principalmente pela temperatura, pelo choque térmico, eu diria ali de 30 segundos a 3 minutos, dependendo da temperatura da água que você consegue gelar, certo? Eu hoje faço 1 minuto, 1 minuto e 20 de banho gelado. 1 minuto e 20 de banho gelado. Eu posso começar o banho quente e terminar a gelada, mas geralmente de manhã é gelado o tempo todo. E aí se eu quero dar um boost de energia à tarde, dar aquela acordada a mais à tarde para uma tarefa, para uma reunião ou para um trade, para um dia que está indo ruim, eu posso começar o banho quente e aí eu gelo, certo? Mas de manhã eu já saio quente da cama, já saio quente do quarto, então eu não preciso me esquentar, digamos assim, para gelar depois. E 30 segundos a 3 minutos, segundo David Asperin, no livro Head Strong. Então esse choque térmico, ele renova as células do seu corpo. Então como se fosse um detox térmico, você pode usar detox na sua dieta, você pode usar detox em sauna, que não deixa de ser um choque térmico constante. Já nesse banho gelado, se você comparar com o mundo de academia, vai ser como um HIIT. Você vai ser intenso por período curto, então você vai ter um benefício intenso, mas você vai ter um período mais curto. Então eu daria esta dica para vocês, banho gelado e meditação. Então sem mais delongas, fica esses dois hacks importantíssimos, banho gelado e meditação. Meditação, link, banho gelado, também vou deixar um link, mas esse é um vídeo em inglês. Tem alguns vídeos em português, mas eu gosto mais do conteúdo em inglês. Vou tentar achar um bom conteúdo em português também, mas estudem sobre, leiam sobre, vão buscar sobre. Quem é trader e quem é estudante trader, como eu vou ser agora estudante trader de novo. Tem tempo para estudar, tem tempo para gastar com si, solteiro ou solteira. Não deixem de acompanhar livros, documentários, porque ultimamente se você liga a sua TV, faz tempo já que eu não assisto TV em jornal e tal. Mas hoje eu acompanhei bastante Globo News e Band News, não criticando Band ou Globo, mas como a notícia é rasa na TV, cada vez mais rasa. Não sei se é porque eles querem entreter você com comercial ou com coisas viciantes, como açúcar, cerveja, sexo e sei lá, algo relacionado. Mas o conhecimento é muito raso na TV. Então, leituras, se você não é chegado em livros, vídeos, YouTube, Netflix, porque isso aqui ainda, esse ambiente que vocês estão vendo, livros, internet, YouTube, que mais? Vídeos, em geral, do YouTube e do Netflix, eles são ainda um pouco mais democráticos. Tem menos patrocinadores corruptos por trás, eu acho, ou algo desse tipo, ou não são tão manipuláveis assim. Muitas pessoas, por exemplo, de biohacking, elas estão ali testando as coisas e falando o que está acontecendo, quais são as reações. Então, não só os hacks, mas passo também essa motivação a mais. Menos TV, mais livros, mais vídeos e, óbvio, respeite sempre o princípio da individualidade. Esses dois livros, bem como a Mente Saudável, Amigos da Mente, do David Permuter, a Green Brain, trazem várias inovações. Hoje eu como muito mais uma coisa do que outra, não vou falar de alimentação, fica para um outro vídeo, mas é incrível como a TV não me mostra aquilo que eu quero assistir. A TV me impõe o que eu assisto. Essas mídias alternativas que eu falei para você, você vai escolher o que você vai assistir, você vai impor o que você vai assistir, nem não o contrário. Então, saiam da TV, acho que é o terceiro hack, saiam da TV e vão para mídias mais democráticas, onde você pode ter controle. Assim como você tem controle do seu stop loss e, geralmente, não muito do seu gain, tenha controle do seu conteúdo, de onde você extrai conteúdo. É importantíssimo. É basicamente um life saver, eu diria. Salva vidas aí. Tá bom, galera? Um grande abraço. Vou estar postando mais um vídeo hoje à noite. Eu tenho que buscar a primeira dama já já, então vou buscá-la. Vou voltar. Vou postar um vídeo do que eu acho que vai acontecer amanhã. Amanhã não é férias como foi hoje, amanhã vai ser um dia facultativo, ponto facultativo, até que essa greve se resolva. Eu prefiro ficar somente com a corrida eleitoral como o driver louco. Fora isso, eu acho que é muito, principalmente para day trade. Eu já falei para vocês que eu estou alocando 90% da minha renda em, para ser bem honesto, assim, LCA para novembro, porque eu quero fugir dessa loucura que vai ser esse primeiro semestre. Mas está muito loucura agora. Se diminuir um pouco, a gente pode especular no mercado. Vou falar sobre especulação também no próximo vídeo. Tá bom, galera? Fiquem aí. Deixem seus comentários sobre os hacks que eu comentei. E lógico, compartilhem, critiquem. Estou aí para o que der e vier. Beleza? Recebi uma crítica sobre a aparente posição política, quase cheguei vários ali em cima. É um presente da digníssima dona Léo, minha mãe. E, bom, eu deixei, eu respondi. Espero que tenha respondido à altura da pergunta. Mas vamos discutir. Se quiser discutir sobre política, sobre viés, o momento é agora. Vamos discutir, porque a maioria das pessoas não discute, briga, tem opinião rasa. Eu acho que a gente está em um belíssimo momento para discutir esquerda, direita, centro e qualquer que for a vertente que beneficie a massa, que beneficie aqueles que vivem na sociedade e não a um X ou um Y. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.